Eu sei que você já esqueceu de mim, você tem essas meninas aí bonitonas, siliconadas, né? Mas tá bom, né? Nossa, Barone, juro que você vai fazer isso comigo, não vai mais me responder. Eu tô com saudade de você. Tiago, mano, você é um cachorro. Eu mando mensagem e você não me responde. Poxa, meu, eu tô com saudade. Relacionado com os contatos do WhatsApp Cada mensagem notifica uma maldade Desapegado de toda essa vaidade E ela sabe, e ela sabe Quem vem com esse papo de amor Meu coração congelou Desce mais um pombo, por favor Que esse daqui já acabou Quem vem com esse papo de amor Meu coração congelou Desce mais um pombo, por favor Que esse daqui já acabou Nossa, Barone, você fica visualizando as minhas mensagens Você não me responde, Tiago Hoje é Beats Salta o beat No V-Ped Relacionado com os contatos do WhatsApp Cada mensagem notifica uma maldade Desapegado de toda essa vaidade E ela sabe, e ela sabe Quem vem com esse papo de amor Meu coração congelou Desce mais um pombo, por favor Que esse daqui já acabou Que esse daqui já acabou Quem vem com esse papo de amor Sai fora Meu coração congelou Desce mais um pombo, por favor Que esse daqui já acabou Nossa, Barone, você fica visualizando as minhas mensagens Você não me responde, Tiago Hoje é Beats Salta o beat No V-Ped Mas eu tô com saudade de você Mas eu tô com saudade de você